Eu dei um tapa na cabeça da mulher, né? Meu Deus, querais ele dizer que ele vai falar? Sim! Querais ele dizer que ele vai falar? Não! Sim! Valdição! As chamas, infortunes, sucuras e torturantes quebam e nos homens padegrados. Valdição! Deve ser feliz demais, né? Dinheiro, fama, prestígio, poder... O cara devia estar cansado dessa felicidade e pensou Merda! Eu preciso aprender a sofrer. Eu preciso aprender a fazer algo para aprender a ser feliz. Eu sou feliz demais. E o que ele fez? Se casou. Olha, casamento é complicado. Aí chega no... O padre ainda pergunta se o cara aceita a mulher na alegria e na tristeza. O que a palavra alegria está fazendo a confusão nessa frase, meu Deus? Padre mentiroso dos impérios. Hoje ele coloca a palavra alegria, que é para o cara não desistir na hora gasta. Tipo algo subliminado. Para confundir a mente do homem. Ah! Mas a única coisa verdadeira que o padre fala na padre é a parte do... Até que a morte se pare. A frase é essa que o roleiro Bruno levou ao pé da letra, né? Tem que todos casar quando falam sério. Mas tem mulher que é impossível separar com ela. Só matando mesmo! Só que você não falou que o roleiro Bruno não. Mas o pior do casamento é quando os defeitos são descobertos depois que se casam. Aí querem terminar. Eu acho isso a maior sacanagem. Pois o casal tem que se conhecer antes. Para depois ter uma semelhante de querer ver. Se casar, já era. Não pode separar. Uma amiga minha insistiu de casar com o namorado. Só porque descobriu que o cara já era casado. Ai gente, nada a ver, né? Ele tem que aceitar os defeitos do outro. Mas por outro lado, um amigo meu se casou com uma doida neurótica. Mas ele sempre soube que ela era casada. Até o padre sabia disso. Tanto que o Natal ele perguntou. Você aceita ela na saúde em seu estado normal? Eu acho que ele devia ter se preparado mais para se casar. As pessoas viam essa falta de preparação na cara. Ele se casou. Barbudo, amaldado e sem gravata. Gente, e mulher? Nem todas, claro. É um bicho muito egoísta. Quer dividir tudo que é seu. Espaço na casa, bens, controle remoto. Ai, ai, mas voltando a princípio de mano. Esse sim se preparou em puta merda. Valeu, galera! Aplausos, abenço, 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 abenço. Aplausos, abenço, 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 abenço. Aplausos, abenço, 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 abenço. Amém. 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 Amém.